Sente-se em uma posição confortável, onde não haja interrupção nos próximos minutos. Respire profundamente e expire, soltando toda a tensão pela boca ou pelo nariz. Observe as imagens a seguir com atenção. Vamos ativar o chakra base. Imagine raízes saindo de seus pés, te conectando à terra, à Gaia, à nossa casa. Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá, de Pernambuco ou Nova Lusitânia, da Bahia de Todos os Santos, de Ilhéus, de Porto Seguro, do Espírito Santo, de São Tomé, de São Vicente, de Santo Amaro, de Santana. Ares da Cunha e João de Barros, Fernando Álvares de Andrade, Antônio Cardoso de Barros, João de Barros e Ares da Cunha, Pero Lopes de Souza, Duarte Coelho, Francisco Pereira Coutinho, Jorge de Figueiredo Correia, Pero de Campo Tourinho, Vasco Fernandes Coutinho, Pero de Góes da Silveira, Martim Afonso de Souza, Pero Lopes de Souza. Neto, Filho, Espírito Santo, Amém. Agora vamos alinhar o nosso plexo solar, o terceiro chakra, fonte de nossa energia, nossa força, nosso poder criativo e nossa vontade de viver. Um plexo solar desalinhado gera raiva, descontrole emocional, incapacidade de digerir a vida. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto do Índio. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 Item 2.001, prestar assistência aos índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Item 3.001, respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. Item 4.001, assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. Item 5.001, garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso. Item 6.001, respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes. Item 7.001, executar, sempre que possível, mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Item 8.001, utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhora de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento. Item 9.001, garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. Item 10.001, garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da legislação lhes couberem. Vamos abrir o sexto chakra, que é o frontal, nosso terceiro olho. Inspire, expire. Sinta um leve formigamento na região entre as duas sobrancelhas. Aprenda a seguir a sua intuição. Inspire, expire. Aprenda a seguir a sua intuição. Obrigado.